Mãe e filha foram detidas na tarde da última segunda-feira por volta das 17 horas, quando embarcavam em um ônibus para o distrito de povoação. A abordagem aconteceu após denúncia anônima e foi confirmada pela polícia militar. As duas são suspeitas de tráfico de drogas no balneário. Com elas, os policiais militares encontraram 19 buchas de maconha e mais de mil reais em dinheiro. A mulher de 36 anos e a adolescente de 17 anos confessaram que iriam vender o entorpecente em povoação. As duas contaram à PM que a droga foi adquirida com um homem nas proximidades do SESI, no bairro Aviso. Mãe e filha foram levadas para a Delegacia Regional de Linhares para prestar mais esclarecimentos às autoridades policiais. A identidade do suposto vendedor foi revelada para o delegado de plantão. A polícia civil deverá investigar o caso. A droga apreendida e o dinheiro também foram entregues na delegacia.